Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias 7. Pessoal, nós estamos se mudando, como eu havia dito no vídeo anterior, né, que ficaríamos um tempo sem postar, porque nós estamos de mudança. Então, como a Plena e o Plumo, né, casinha nova deles, nós estamos indo para uma nova casa também. Para uma casa bem maior também. Isso, a casa é bem grande, tem bastante espaço para os animais, então eu estou com a chave aqui agora. E nós estamos indo para limpar e eu quero que vocês conheçam ela com a gente, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, então nós chegamos aqui na casa. Eu vou estar mostrando um pouquinho dela para vocês, tá bom? A gente precisa da gente começar a limpar, porque é muito bagunça. Olha, gente, então, esse aqui é o quintal da casa, como vocês podem ver, ele é bem grandão. Vai ter mais espaço para as gatas. Aqui, do lado de fora, tem esse cortinho aqui, vou dar uma boa limpada nele. Como a gente não tem muita bagunça, como a gente não tem, é, a gente não tem trecos, né, para guardar, como bicicleta, churrasqueira, essas coisas, então eu vou ver, enquanto eu estiver aqui. Vou ver se eu coloco uma tela aqui em cima, né, nesses rons. E vou ver se eu faço um viverinho aqui dentro, entendeu? Vou ver se eu faço um viverinho, como vocês podem ver, está bem sujo. Vou ver se eu passo uma tinta aqui, deixar bem organizadinho. O quintal, eu não sei se eu vou pegar um casalzinho de coelho para deixar aqui para comer esses mato. ou o que eu vou fazer na vida, gente. Eu ainda estou tentando ver o que eu vou fazer com esse quintal. Ou, se não, eu faço uma hortinha. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo live. Aqui é a área. Olha que grandão, meus pessoal. O lugar para a gente poder pendurar a rede, que é uma coisa que a gente está falando há muito tempo. Porque lá na outra casa, infelizmente, a gente não tem espaço. E quando eu perco, eu acerto. Olha, você aprendeu primeiro a chave da porta. Bom, pessoal, aqui é uma casa, ela é bem simples. Porém, muito mais espaçosa do que a outra que nós estávamos. E a gente vai dar um prato legal nela. A gente vai dar um prato legal nela. É que é um banheiro. Para você ficar lembrando, ele é bem grandão, também. Aqui é a sala. Não vou nem precisar, não vou nem precisar me preocupar em colocar bem, porque já tem. Só vou ver se eu tanto esse escuro. Porque, gente, meu, para vocês que moram de aluguel, esquece de sair furando a parede da casa dos outros. Vocês querem ter alguma coisa na merda da parede? Que seja dentro de uma casa que seja de conceitas e não uma casa de aluguel. Porque a próxima pessoa que vai me dar fica afetida, meu. É sério. Aí a gente vai tirar esse empuxo, vai entrar no março de buraco. Bom, tem bastante feio. Não sei pra mim, não sei quem que a pessoa enfiou lá em cima. Mas enfim. Esse daqui é o nosso novo dia novo. E olha como é que o nosso novo dia novo. Então vamos começar a cantar com a água na janela. Porque a janela também tem... Gente, não me vai. Estou juntinho aqui mesmo na parte de cima. E pegaram o efeito de um pouco. Para a parte de um homem. Tá bom? E agora a gente vai explicar. Gente, olha o que eu achei atrás dessa porta. Um espelho atrás da porta do quarto. Olha que maravilha. Ótimo. Pelo menos agora a gente não vai... Ficar sem reflexo. A gente já tem um espelhão grande lá em casa. Mas... Esse também aqui tá maravilhoso. O Hulk jogando água na janela. Não, amor. Você tem que jogar... Não, amor. Você tem que jogar no... Você joga um tanto da água em uma parte. Depois joga o restante da outra no outro metáforo. Gente, fala pra ele que ele tem que dividir a água em três. Tem que esfregar em cima também. Vai em cima. E o outro lado, o cantinho ali. Eu não vi. Olha, gente. Olha esse corpo sensual. Olha esse corpo, meu amor. Não, eu não tenho ciúmes. Dá, amor, e amor. Oi, amor. O que você tá fazendo? Eu tô limpando. A parede do banheiro. Ai, gente. Então, ele tá limpando a parede do banheiro. Ele tá lavando o banheiro. Ele já lavou a janela. Tá limpinho. Eu acabei de esfregar o chão da sala. E os azulejos aqui da cozinha dessa parte. E depois a gente vai pra cozinha e pra área. É! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.